Música Como o Caillê, você, vou dizer pro CQ Somo o movimento do centro-oeste Só o rap do bom que anda é nas Caillês Resistência e luta sempre caminha com nós O ideal do passado tá vivo em nossa voz E vai permanecer nas gerações que vão nascer É com muita euforia, paz, saúde e união É que eu mando esse recado para os manos, sangue bom Cante, dança e curta, não quero que se iluda Chega de tanta guerra, pra que tanta luta? Quero ouvir muita rima, ruim em quadro pra cima Eu quero é mais, muito louco, rapaz Nada de cabra de pé, só responsa e disposição Marginal latino, aquisição Não existe conversinha, somos o que somos, realidade Rima sincera, sempre em prol da comunidade Faça por merecer, faça render seu tempo Rota 26 pra quem duvidou, só lamento Jamais se esqueça, nunca peca sua certeza Que no interior goiano, que a verdade prevaleça De cabeça feita ou de cara, mantenha sua conduta Se é perifa, saiba conviver nas ruas Somos louco, somos, somos, classe ser Somos louco, somos, somos, classe ter Somos guerreiros de fé e temos pra ceder Difícil é ter poder, tão longe do poder Prometer, prometer, nada querem fazer Então faça você mesmo, se você quer vencer Porque somos suburbano na sinfonia Brota, gorrima, que tá cantando Parada somos, aliados somos Em qualquer território, devastando com o rap Canela, o subjugado tá na pista pra valer Somos o que somos, nisso você pode crer É união, como cai até morrer Em prol do movimento rap Objetivo, alerta nossos moleque Que não entrem no mundo da palos, da lata, do beck E aí passeio, pra não fazer besteira Escute o nosso rap, estude, evolua R.A.P. Poesia de rua É classe C, classe D, um povo batalhador Que se levantou mesmo no meio da dor E se fez forte nas dificuldades, superou E virou gladiador Pra vencer toda batalha que trava maquinário Não são poucas, é a salha do ser humano Não para, será que tá difícil de entender Que sua maldade gira em torno de você Somos o que somos, somos classe C Somos o que somos, somos classe D Desde 92 na guerra, mostrando humildade Pelo rap, das verdade, o caráter que vale Humilde, guerreiro de casa simples O que tá no coração, minhas ideias define Reboltado sim, posso não ser máscara, morô Porque vou em nome do ódio pelo amor Roda-se, o que cê pensa, o que eu sou pra você Somos o que somos, sou favela até morrer Somos o que somos, somos criaturas Que nos matamos nesta disputa De quem quer ser melhor, ser superior A sorbeba ao extremo, apodrece o doutor Minhas atitudes refletem o que sou Sem vacilar, sem manchar o que sou Se olhar no espelho, o bicho vai pegar O que você é, você vai velar Sou o que sou, pode crer, negou Suspeitou, mas não culpador Quem me julgou, eu já sei, errou Só porque sou esparrado, você me delou Somos o que somos, pode crer Somos africanos, incomoda você Somos o que somos e não vai mudar Sou quem sou, você vai ter que aceitar Somos louco, somos, somos classe C Somos o que somos, somos classe D Somos o que somos, somos classe C 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 Somos o que somos, somos classe C